Após fortes chuvas que atingiram a região na última segunda-feira 22, a equipe da defesa civil e assistência social do município, atendendo uma solicitação do prefeito Enivaldo dos Anjos, que foi informado da situação que munícipes residentes no distrito de Vila Paulista se encontravam, entraram em ação para dar assistência a todas as famílias atingidas pela enchente. E assim que o nosso prefeito Enivaldo teve conhecimento do ocorrido aqui em Paulista, as famílias que foram atingidas, imediatamente ele acionou a assistência social e nesse momento eu estou como secretária e ele me comunicou e hoje nós estamos aqui com a equipe, com assistência social, com a psicóloga, estamos com a coordenadora do Bolsa Família, e com a digitadora, porque sem o Bolsa Família a gente também não consegue resolver muita coisa. Trouxemos a equipe, estamos aqui atendendo as famílias e se Deus quiser tudo vai dar certo. Trouxemos cestas básicas para estar entregando para essas famílias atingidas, porque segundo a gente tem informações e a gente está podendo constatar aqui que realmente perderam muita coisa. Então assim, a obrigação da assistência social cumprindo a determinação do prefeito e a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. Inicialmente nós estamos fazendo o levantamento de número de pessoas atingidas por essa enchente para que a gente possamos acionar os meios cabíveis com atendimento sócio-assistencial e sócio-psicológico através dos atendimentos emergenciais de alimentação, com a cesta básica, kit de alimentos e possivelmente também a gente vai acionar o Estado, porque é uma demanda muito grande, são mais de 20 famílias atingidas, no total de 29 famílias atingidas só aqui dentro da localidade, fora o interior que ainda a gente não teve acesso e a gente precisa desse auxílio emergencial nesse momento para atender as pessoas aqui com a questão alimentar e o retorno seguro para as suas residências. Aquelas residências que não têm mais condições de moradia em caminhar para um aluguel social para que a pessoa tenha condições de se reestabelecer após um desastre como esse que aconteceu aqui em Vila Paulista. Quantas pessoas desabrigadas nós temos aqui em Vila Paulista? Desabrigadas nós temos em torno de quatro famílias que ainda não retornaram para casa, porém essa noite a nossa orientação foi que ainda existia muita possibilidade de precipitação de chuva, voltar aos corvos a encher, então a nossa orientação foi que ninguém nessas áreas mais afetadas dormisse em sua residência, então todas as residências hoje estão fechadas em torno de 29 casas, mas as pessoas ainda têm condições de voltar para algumas dessas residências. Desalojados mesmo nós temos quatro famílias e duas famílias desabrigadas no momento. As pessoas terão direito ao auxílio aluguel? Sim, as pessoas que se encontram em situação de desajolamento vão ter direito ao aluguel social, como prevê a lei, para que elas tenham condições de fazer a sua moradia digna novamente, todas as estruturas que a defesa civil orienta, as modificações estruturais que a casa vai precisar ou se vai precisar de demolir e reconstruir, aí fica a critério da avaliação do engenheiro, mas no momento são duas casas que não têm condições de moradia e que essas famílias vão ser encaminhadas sim para o aluguel social. Moradores relataram a nossa reportagem que perderam vários móveis e também alimentos. Eu perdi as coisas de comer, morreu tudo, a menina falou que era para jogar fora, mas era para comer. E o guarda-roupa, a estante, um armário, perdi. O Hugo já viu lá em casa aquela trava da minha casa, até quase escapulir. Pode cair o oitão, cai tudo em cima de mim, né? Sim, foi em questão de minuto, só deu tempo de levantar algumas coisas e a gente sair da casa, né? Porque quando a gente sustou a água, já estava entrando na varanda e dentro de casa, assim, foi muito rápido. Perdi o armário, o colchão, molhou, o guarda-roupa do neném molhou também bastante. Roupas também, assim, sujaram bastante, assim, de barro a gente perdeu, roupa de cama, perdemos bastante coisa. Alimentos também. Ontem, né, a defesa civil teve aqui, lá em casa, olhou direitinho, entrou dentro de casa, orientou a gente sobre rachaduras, as coisas assim. E o assistente social teve também, falou que ia dar uma cesta básica para a gente hoje, né? E fazer o cadrasto único que a gente também não tinha, para poder ver se a gente consegue receber, né, algum benefício. Perdi, perdi duas camas, uma de solteiro, uma de casal, perdi dois guarda-roupa, perdi várias coisas, entendeu? Tô feliz, entendeu? Graças a Deus que me procurou. A Prefeitura, por meio das secretarias competentes, está buscando recursos para amenizar a situação que as famílias se encontram. Informou a Prefeitura de Barra de São Francisco.